Música A TV Bom Dia Santa Catarina vem a Frei Rogério quando acontece a 19ª edição da Sakura Matsuri que é a festa da florada da cerejeira Música Consul japonês, vira essa festa, o que representa para o consulado? Bem, representa a divulgação da cultura japonesa e tradição da cultura japonesa Nós estamos muito agradecidos E o que surpreende uma festa a estilo desta? Bem, eu estou assistindo, participando dessa festa pela primeira vez e superou minha expectativa Está bem decorado e tem muitas coisas, né? Comidas, naturalmente tem cerejeiras e outras flores também Está muito lindo O Japão tem uma festa igual a esta, parecida? Nós temos tradição, né? Quando as cerejeiras florescem, nós vamos fazer a festa embaixo das flores, né? Para festejar a beleza que a natureza nos deu Qual é a mensagem que o senhor deixa para os descendentes japoneses que moram nessa comunidade? Bem, eu gostaria que continuasse a manter, tentando manter a nossa tradição e a cultura, né? Eu gostaria que eles também dassem a nós para divulgar a cultura japonesa Prefeito, mais uma edição Sakura Matsuri em seu município Décima nona edição da festa Sakura Matsuri, nosso município Essa edição está sendo bem vista, porque o público está participando Nós temos no nosso município uma comunidade nipônica Trabalhando pela paz É uma festa da natureza, a festa da florada cerejeira A festa da natureza E que o pessoal venha e fique à vontade Há 53 anos, a comunidade japonesa foi criada aqui em Frei Rogério E hoje é realizada a 19ª festa Sakura Matsuri Isso, essa festa já vem há alguns anos Que na verdade a festa da cerejeira significa a contemplação da flor da cerejeira Pela sua delicadeza, pela sua beleza Estou aqui, entre elas, as soberanas do município Frei Rogério A rainha e as princesas O que representa para o município esta festa de cultura japonesa? Olha, é muito bom para a gente ter essa abrangência cultural no nosso município E é uma honra ter essa festa tão prestigiada por todo o Brasil E a beleza da mulher de Frei Rogério Se confunde, se mistura com a beleza das flores desse local E participando mais um ano do Sakura Matsuri, deputado? Pois é, é uma satisfação para nós aqui Podemos estar mostrando Frei Rogério para Santa Catarina Para o Brasil todo Eu vejo aqui inúmeras pessoas, excursões, diversos ônibus trazendo gente do Paraná, do Rio Grande do Sul Do oeste de Santa Catarina, do litoral de Santa Catarina Mostrando esse lugar maravilhoso Essas flores que tem aqui, o símbolo japonês, né? A Sakura, a festa Sakura, a colônia japonesa Enfim, mostrando a cultura japonesa num dia maravilhoso como esse Para nós é uma alegria Frei Rogério estar aqui, próximo a Curitibanos Pertencendo à região nossa aqui do Planalto Serrano Laura, esse grupo do Paraguai Vem todos os anos apresentar em Ferrojério Sim, exatamente Faz quase cinco anos que a gente está vindo Apresentar aqui no Sakura Matsuri Como é o nome desse grupo? É Kotaro O que representa Kataro? Kotaro é, digamos, Koji Taiko E Taro é um nome, digamos, como João, normal no Japão Por isso é Taiko, Ko e Taro, Kotaro Apresentaremos agora alguns movimentos básicos Pela turma do Kendo do Dojo Ramos, Bumbokan Vem, atirem! Uitamos! 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 Encontramos aqui a história viva de uma tragédia que aconteceu lá no Japão. Mas ao vir para o Brasil, uma nova vida. Está aqui conosco um dos sobreviventes da bomba atômica. O que você achou aqui em Brasileiro? Eu acho que realmente é um lugar muito bom para a Brasileiro. Ele respondeu que vim para o Brasil e fui feliz em escolher o Brasil porque não tem um país melhor que o Brasil. Que aqui se produz, se colhe desde as frutas, flores e não tem lugar melhor que o Brasil. E eu tomei essa decisão e tomei essa decisão acertada porque é o melhor país do mundo. Consul, ao ouvir um depoimento de uma pessoa que vivenciou um terror no Japão, o que representa nesse momento para a sua pessoa como consul estar nesse local, nesta colônia? Bem, eles estão fazendo a divulgação sobre as nossas atividades diplomáticas em prol da paz. Então, atividades deles que constroem o Museu da Paz aqui e trouxeram as coisas, o Sino da Paz de Nagasaki e outras coisas. São muito simbólicas para promover a nossa ação contra a bomba atômica. Com vocês, o grupo Sakura Daiko. Riu, sanagashi! Iaido é o caminho fundamentado na filosofia dos samurais. Sua prática é realizada com a espada, com movimentos pré-determinados. O seu treinamento é individual, porém, o praticante realiza movimentos de ataques, mentalizando oponentes ao seu redor, buscando assim a perfeição dos golpes e equilíbrio físico e mental. Atualmente, existem vários estilos de Iaido. Hoje, será apresentado o estilo Musou de Kiden, em Shiryu. É o estilo mais antigo do Japão. O praticante, senhor Fumio Honda, pratica Iaido há 15 anos em nossa colônia. O praticante, senhor Fumio Honda, pratica Iaido há 15 anos em nossa colônia. O praticante, senhor Fumio Honda, pratica Iaido há 15 anos em nossa colônia.